O que é uma educação de qualidade? Essa é uma pergunta que todos nós, educadores, mas todos nós na sociedade brasileira, precisamos nos fazer. Educação de qualidade é educação integral, que é muito mais do que o aumento do horário em que a criança ou jovem fica na escola. Educação integral é aquela que garante o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, de forma indissociável. Nós não estamos falando que a educação integral é aquela que ou forma para a cidadania, ou forma para o trabalho, ou garante o desenvolvimento da pessoa. Não. As três coisas têm que andar juntas. Este é o princípio da politecnia, da educação propedeutica, daquilo que nós devemos, e é isso que é aplicado nos institutos federais de educação. Esse é o tipo de educação que a gente muitas vezes tem que perseguir, seja nos cursos técnicos, seja nos cursos básicos, como lá do meu querido colégio Pedro II. O que era o novo ensino médio, o NEM, lá do Mendonça e do Temer? Era a destruição deste princípio, era a fragmentação, era a lógica da precarização, da perda de qualidade. Por isso, a sociedade se mobilizou para dizer, revoga o novo ensino médio. O governo Lula eleito decidiu consultar a sociedade e enviou para essa casa um projeto de lei que caiu nas mãos do mesmo ministro da época do Temer e que se dependesse dele, continuava o mesmo projeto. Por isso, as vitórias que nós temos aqui hoje são vitórias de quem está na galeria, são vitórias de quem se mobilizou para derrotar o novo ensino médio, são vitórias da pressão que o governo Lula fez para garantir mudanças, são vitórias da bancada da educação nesse Congresso Nacional. Elas são vitórias e nós precisamos comemorá-las. Mas elas são suficientes? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos aqui. Porque se 2.400 horas na formação geral básica é uma vitória, o fim da educação à distância da previsão é uma vitória, mas a lógica de manter para o ensino técnico 1.800 horas, me desculpem, isso é a continuação da precarização, isso é a continuação da fragmentação, isso é a volta ao passado, essa sim é a volta ao passado, onde teremos dois ensinos médios, um da formação geral, que poderá ser integral, e o outro da formação técnica, precarizada, porque essa será para a pobre. Sim, DE SINCING Segundações Segundações Sigis Segundações O que é isso?